Bom dia, bom dia para todos, fazendo a limpeza aqui no freio a tambor, como eu ando muito na água e ferruja tudo e faz barulho quando pisa no pedal de freio ou quando puxa o freio de mão. Faz um barulho que me incomoda muito e acredito que incomoda muita gente, então vou começar a fazer a limpeza aqui e vou mostrar para vocês como eliminar o barulho. Outra coisa, não pise no freio sem o tambor, porque vai dar vazamento de óleo aqui no cilindro de freio. Eu fiz isso na outra roda e eu não sabia que deu vazamento de óleo. Me preocupou muito, mas consegui colocar de volta e então parou o vazamento. Porque quando tiro o pé do freio ele para o vazamento, mas o cilindro meio que sai para fora. Então não pise no pedal de freio sem o tambor. O pincelzinho vai ajudar bastante. Vou colocar o auxílio aqui da minha filha gravando. Gravar e fazer o serviço é complicado. Vou aplicar esse produto aqui, só não pode aplicar aqui na luna de freio. Mas isso aqui é muito bom para inibir o ferrugem. Vou aplicar aqui na luna de freio e depois a gente volta de novo. Aqui é um descarbonizante em spray. Só não pode colocar ele aqui porque isso aqui é borracha e a borracha não se dá com ele não. Se colocar aqui vai prejudicar. Então evite colocar aqui e aqui na luna. Mas essas partes aqui de mola, o cubo, pode colocar aqui não tem problema não. Eu vou mostrar agora o mais importante. Faz o barulho. Pega uma chavinha de fenda. O barulho é aqui. Quando a gente pisa no freio, isso aqui raspa ou puxa o freio de mão. Aí a gente dá uma fachada aqui ó. Tá vendo? E coloca bem pouquinha graxa. Essa não é a graxa adequada não. Mas é graxa para rolamento. E por enquanto só o que eu tenho. Eu vou comprar uma graxa adequada para colocar aqui. Mas como é pouco, não vai escorrer com facilidade. E nem... E nem pega muita pintura aqui. Nas luna acima aí. É quatro pontos que tem que... Esse barulho. Barulho que incomoda muito. Está lubrificado. Não vou mostrar porque... Estou com a mão suja. Mas posso fazer que... O resultado é imediato. É muito bom. Obrigado. E até o próximo. Se Deus quiser viu.